Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. No meu telônio, no meu telônio na minha rede, sobre a figueira ao caminhar, buscando água pra beber a sede e matar esse caminhar. Amado povo de Deus, devotos e romeiros de Nossa Senhora e do Padre Cícero, um bom dia a todos. Bom dia. Bom dia também aos que nos acompanham pela TV, rádio e internet. Unidos pela fé, estamos aqui para celebrar o mistério pascal em memória do Padre Cícero Romão Batista, autêntico servidor da vontade divina, que tornou-se eternamente lembrado e seguido por todos nós. Na liturgia de hoje, Jesus se apresenta como mensageiro enviado por Deus para ser luz do mundo e salvador da humanidade. Glorificando a Deus pelo amor expresso na doação do Seu Filho Jesus Cristo e agradecendo pelo testemunho do nosso patriarca, Padre Cícero, exemplo de santidade, fidelidade e amor a Deus, iniciemos a celebração cantando. Igreja, povo de Deus, vem alegre celebrar o Teu reino, Jesus Cristo, nós queremos propagar. Igreja, povo de Deus, vem alegre celebrar o Teu reino, Jesus Cristo, nós queremos propagar. Somos membros de Teu corpo, Tua igreja, vem brasileiros em comunhão. Somos membros de Deus, Tua igreja, vem alegre celebrar o Teu reino, Jesus Cristo, nós queremos propagar. Somos membros de Deus, Tua igreja, vem alegre celebrar o Teu reino, Jesus Cristo, nós queremos propagar. Somos membros de Deus, Tua igreja, vem alegre celebrar o Teu reino, Jesus Cristo, nós queremos propagar. Somos membros de Deus, Tua igreja, vem alegre celebrar o Teu reino, Jesus Cristo, nós queremos propagar. Somos membros de Deus, Tua igreja, vem alegre celebrar o Teu reino, Jesus Cristo, em nome do nosso bispo, Dom Gilberto Pastana. Acolho com alegria, Dom José Vasconcelos, da Diocese de Sobral, aqui no Ceará. Bispo Romeiro, filho também de família Romeira, no Pernambuco. Então, ao Dom José, uma calorosa salva de palmas. Bem-vindo em nosso meio. Muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Assim como o Padre Cícero já disse, eu sou Dom José Luiz Vasconcelos, eu sou bispo de Ocesano de Sobral, aqui no Ceará, mas eu sou pernambucano. Eu nasci em Garanhuns, eu fui pároco dez anos na cidade de Águas Belas, depois fui pároco seis anos na paróquia de São Bento do Una. Tudo isso em Pernambuco. Depois eu fui reitor no seminário Arquidiocesano Nossa Senhora das Dores, em Caruaru. Fui formando aqui do Padre Hermerson Moussá. Depois então eu fui estudar em Roma. Depois fui nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de Fortaleza. E já faz três anos e meio que eu sou bispo de Ocesano, em Sobral. Nasci na paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Garanhuns, e tornei-me devoto da boa mãe do Perpétuo Socorro. E evidentemente, como um bom pernambucano, não posso deixar de admirar o Padre Cícero Romão Batista. Desejo que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Redentor, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, estamos chegando ao final de mais um ano, graças a Deus. E somos chamados a fazer um balanço da vida. E reconhecer que durante o ano nós cometemos muitos pecados. Mas sabemos que maior do que os nossos pecados, é a misericórdia de Deus, que não despreza um coração arrependido. Para celebrar dignamente os santos mistérios, reconheçamos nossos pecados e suplicamos a misericórdia de Deus. Se encontrem de verdade os corações arrependidos, em liberdade de Deus. Jesus, em liberdade de Deus. Jesus, em liberdade dos pecadores tão humilhados, em liberdade dos pecadores tão humilhados, em liberdade dos pecadores tão humilhados, em liberdade de Deus. Senhor, em liberdade dos pecadores tão humilhados, 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 Vem que piedade de nós Vem que piedade de nós Deus nosso Pai, Todo-Poderoso, rico em misericórdia Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Oremos Senhor nosso Deus Fazei que a nossa alegria Consista em vos servir de todo o coração Pois só teremos felicidade completa Servindo a vós O Criador de todas as coisas Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Leitura do livro do Apocalipse de São João Eu, João, ouvi o Senhor que me dizia Escreve ao anjo da igreja que está em Sardes Assim fala aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas Conheço a tua conduta Tens fama de estar vivo, mas estás morto Acorda Reaviva o que te resta E que estava para se apagar Pois não acho suficiente aos olhos do meu Deus Aquilo que estás fazendo Lembra-te daquilo que tens aprendido e ouvido Observa-o Converte-te Se não estiveres vigilante Eu virei como um ladrão Sem que tu saibas em que hora te vou surpreender Todavia Aí em Sardes existem algumas pessoas Que não sujaram a roupa Estas vão andar comigo Vestidas de branco Pois merecem isso O vencedor vestirá roupa branca E não apagarei o seu nome do livro da vida Mas o apresentarei diante de meu Pai e de seus anjos Quem tem ouvidos, ouça O que o Espírito da Igreja diz Escrevo ao anjo da Igreja que está em Lodiceia Assim fala o Amém A testemunha fiel e verdadeira O princípio da criação de Deus Conheço a tua conduta Não és frio nem quente Oxalá fosses frio ou quente Mas porque és morno nem frio nem quente Estou para vomitar-te da minha boca Tu dizes sou rico e abastado E não careço de nada Em vez de reconhecer Que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu Dou-te um conselho Compra de mim ouro purificado no fogo Para ficares rico E vestes brancas para vestires E não aparecer a tua nudez vergonhosa E compra também um colírio para curar os teus olhos Para que enxergues Eu repreendo e educo os que eu amo Esforça-te, pois, e converte-te Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir minha voz E abrir a porta Eu entrarei na sua casa E tomaremos a refeição Eu com ele e ele comigo Ao vencedor farei sentar-se comigo no meu trono Como também eu venci e estou sentado Com meu pai no seu trono Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz às igrejas Palavra do Senhor Graças a Deus Ao vencedor dar-lhe-ei o direito De sentar-se comigo no meu trono Ao vencedor dar-lhe-ei o direito Senhor, de sentar-se comigo no meu trono Senhor, quem morará em vossa casa É aquele que caminha sem pecado E pratica a justiça fielmente Que pensa a verdade no seu íntimo E não solta em calúnia a sua língua Ao vencedor dar-lhe-ei o direito De sentar-se comigo no meu trono Que em nada prejudica o seu irmão Nem cobre de insulto o seu vizinho Quem não dá valor algum ao homem ímpio Mas honra os que respeitam o Senhor Ao vencedor dar-lhe-ei o direito De sentar-se comigo no meu trono Não empresta o seu dinheiro Nem se deixa subornar contra o inocente Jamais vacilará quem vive assim Ao vencedor dar-lhe-ei o direito De sentar-se comigo no meu trono Ao vencedor dar-lhe-ei o direito De sentar-se comigo no meu trono Aleluia Aleluia Te amar por nossas transgressões Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade Havia ali um homem chamado Zaqueu que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico Zaqueu procurava ver quem era Jesus mas não conseguia por causa da multidão pois era muito baixo Então ele correu à frente subiu numa figueira para ver Jesus que devia passar por ali Quando Jesus chegou ao lugar olhou para cima e disse Zaqueu, desce depressa hoje eu devo ficar na tua casa Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria Ao ver isso, todos começaram a murmurar dizendo Ele foi hospedar-se na casa de um pecador Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres E se defraudei alguém vou devolver quatro vezes mais Jesus lhe disse Hoje a salvação entrou nesta casa porque também este homem é um filho de Abraão Com efeito, o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado e amado Em primeiro lugar eu quero saudar Cumprimentar o meu irmão no Episcopado Dom Gilberto Pastana O anjo guardião desta igreja particular do Crato Que me deu a oportunidade de atender o convite do Padre Cícero Daqui do Juazeiro para presidir hoje com vocês Esta celebração eucarística E na pessoa do Padre Cícero eu quero cumprimentar Todos os sacerdotes Quero acolher de uma maneira toda especial Os meus conterrâneos Divertentes E de Cambubá E todo o povo Romeiro Que a cada dia 20 Se congrega aqui em frente à igreja De Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Para celebrar a memória do Padre Cícero Romão Batista Amados irmãos e irmãs Nós estamos chegando ao final do ano Não apenas do ano civil Mas também do ano litúrgico No próximo domingo nós estaremos Concluindo o ano litúrgico Com a solenidade de Cristo Rei do universo E durante esses últimos meses Do ano litúrgico A igreja nos convidou A fazermos itinerário Uma caminhada Uma caminhada Uma caminhada Esse itinerário Essa caminhada Inicia-se No mês de agosto O mês de agosto É o mês das vocações Vocação É chamado De Deus Todos nós somos Vocacionados Todos nós Um dia fomos Chamados Antes que eu nascesse Antes que eu fosse gerado No ventre de minha mãe Deus já me conhecia Que mistério tão grande Eu não vim ao mundo Por acaso Eu vim ao mundo Pelos desígnios de Deus Então nós rezamos E refletimos Sobre as Associações No mês de agosto Depois Veio o mês de setembro Que é o mês da Bíblia O Senhor nos chamou Depois o Senhor Nos entregou O instrumento De trabalho O Senhor Nos capacitou No mês de setembro No mês de setembro No mês de setembro No mês de setembro Então Veio o mês de outubro Que é o mês das Missões O Senhor nos chamou O Senhor nos entregou O instrumento De trabalho E o Senhor Nos enviou Em missão Ide por todo mundo E fazei discípulos Meus Todos os povos Mas esse itinerário Não termina No mês de outubro Ele continua No mês de novembro O primeiro de novembro É o dia de todos Os santos Solenidade Tão importante Que a igreja Transfere Para o domingo Seguinte E no dia Dois De novembro O juazeiro Se enche De gente É o dia De finados A igreja Nos recorda Assim Que A vocação Que nós recebemos A Capacitação Que nós Fizemos A missão Que nós Realizamos Todo esse itinerário Tem uma meta Tem Uma finalidade Qual é Esta meta Esta meta É a Eternidade É a Santidade Todo esse mês De agosto É convidativo Para que todos nós Trilhemos O caminho Da santidade Todo o ensinamento Do padre Cícero Romão Batista Teve como objetivo Principal este Conduzir-nos A santidade A santidade Deve ser A meta O objetivo De todo Cristão E a santidade Amados Irmãos E irmãs É em primeiro lugar Graça De Deus Ela não é Mérito Da pessoa Humana Ninguém é digno Do convívio Eterno Com Deus É Deus Que é santo E é Deus Que nos torna Santos Nós ouvimos No evangelho De hoje Que Jesus Estava Caminhando Com uma Grande multidão E de repente Um homem Chamado Zaqueu Mais ou menos Do tamanho De Dom Vasconcelos Ele era Baixinho Mas tinha uma Diferença Entre Zaqueu E Dom Vasconcelos Era que Zaqueu Era um homem Muito Rico E eu não sou Um homem Muito rico Depois Zaqueu Era chefe Dos cobradores De impostos Os cobradores De impostos Eram Odiados Pelo Povo De Deus Porque o império Romano Explorava O povo Com altíssimos Impostos Que não eram Revertidos Em benefício Da população E muitas Vezes Os cobradores De impostos Além de cobrar Os impostos Do império Romano Cobravam Algo mais Por isso Eram chamados Publicanos Pecadores Pecadores Públicos Eram Considerados Ladrões Mas Zaqueu Embora Cobrador De impostos Embora Pecador Público Quando ele Ouviu Quando ele ouviu Falar Que Jesus Estava Passando Embora Sendo Um homem Rico Ele Correu E subiu Numa Árvore Para ver Jesus Passar Nós cantamos Quando Jesus Passar Quando Jesus Passar Eu quero Estar No meu lugar Ele correu E subiu E subiu Na árvore Imaginem Um homem Rico Subindo A árvore Para ver Jesus Passar Jesus Passou E olhou Para Zaqueu E viu Que Zaqueu Não era Um homem Tão mal Assim Por isso Que a gente Diz Que santidade É antes De tudo Graça De Deus Ele Sabe Ver Os nossos Corações Quem vê Cara Não vê Coração Não existe Uma pessoa Que seja Totalmente Má Toda Pessoa Tem Defeitos E virtudes E nós Precisamos Olhar As pessoas Reconhecendo Além dos seus Defeitos As suas Virtudes As suas Qualidades Não existe Ninguém Que seja Irrecuperável Totalmente Má Existe Um pensador Que disse Assim Olhe Ninguém É totalmente Mal Nada É totalmente Ruim Só o demônio E ele disse Ainda Observe Bem Até um Relógio Parado Duas Vezes No dia Ele está Certo Se ele Parou Às seis Horas Seis Horas Da manhã Ele está Certo Seis Horas Da tarde Ele está Certo Novamente Então Ele não É totalmente Inútil Não é assim? Santo Agostinho Dizia assim Se você Encontrar Uma pessoa Que tem Noventa Porcento De defeitos E dez Porcento De virtudes Quando você Se referir A essa Pessoa Fale Sobre Sobre os Dez Porcento De virtudes Que ela Tem Tem gente Que só Sabe Ver Os Defeitos Dos Outros Não é assim? Só sabe Ver os Defeitos Dos Outros É cheio De Preconceitos O Preconceito Não Leva A Santidade Às vezes Às vezes A gente Vê os Jovens Se Drogando Entrando No mundo Da droga E tem Gente Que diz É um Bandido Bandido Bom É bandido Morto Que tristeza Que pensamento Anticristão Esquece Que aquele Bandido Foi uma Criança Que não Teve Oportunidade Da vida E que tem Uma mãe E que tem Um pai E que tem Uma família Que sofre Com O que Aquele Jovem Está Vivendo Jesus Era assim Era capaz De ver A bondade Das pessoas Humanas O padre Cícero Da mesma Forma Ele Atendia A todos Ricos E pobres Até Cangaceiro Mas ele Era capaz De ver De dar Uma palavra De acolher Olha Zaqueu Ficou Tão Satisfeito Quando Jesus Se aproximou Dele E disse Zaqueu Hoje eu Quero Entrar Na sua Casa Hoje eu Quero Comer Na sua Casa Ah Que alegria Tão Grande Você já Pensou Recebeu Um convite Desse De Jesus Hoje eu Quero Entrar Na sua Casa E a sua Casa É a sua Vida É o seu Coração Eu quero Entrar Na sua Casa Zaqueu Desceu De pressa E fez Um banquete E não Só isso Ele Convidou Seus Amigos Publicanos Cobradores De impostos Para Fazerem A refeição Com Jesus Para Comerem Com Jesus Jesus Foi E não Faltou Quem Discriminasse Jesus Esse Homem Come Com Com Os Publicanos Esse Homem Come Com Os Pecadores Públicos Mas Aquela Visita Foi Tão Importante Que Zaqueu Disse Senhor Eu me Arrependo Dos roubos Que eu Fiz E se eu Roubei Alguém Eu vou Restituir Quatro Vezes Mais E Jesus Disse Hoje A salvação Entrou Na sua Casa Muitas Vezes As pessoas Só não Se convertem Porque são Discriminadas Rejeitadas Mas Quando são Acolhidas Com Amor Elas Se Transformam Em Novas Criaturas Para Ver Santidade Para Alcançarmos A Santidade É Necessário Em Primeiro Lugar A Graça De Deus Do Deus Que Vem Ao Nosso Encontro Mas Precisa Também A Nossa Conversão A Nossa Mudança De Vida Assim Como Fez Zaquel Nós Estamos Ouvindo Nesse Mês De Novembro Iniciamos Ontem As Leituras Iniciamos Desde Domingo As Leituras Do Livro Do Apocalipse De São João O Livro Da Revelação E Ontem Nós Estamos Ouvindo Um Relato Que São João Nos Faz Sobre As Sete Igrejas Da Ásia Menor Cada Igreja Dessa Tem Um Anjo Que É O Bispo Que É O Responsável Pela Igreja E A Cada Igreja Dessa O Senhor Transmite Um Recado Ele Faz Um Elogio Ele Mostra A Qualidade E Ele Aponta Também O Pecado Aponta Também Um Defeito Hoje Nós Ouvimos A Segunda Comunidade Ontem Foi a Comunidade De Éfeso Hoje Nós Ouvimos Um Recado Para A Comunidade De Sardes E A Comunidade De La Odisseia Essas Comunidades Representam As Nossas Comunidades As Nossas Paróquias Também As Nossas Comunidades Também Os Nossos Pastores Também O Nosso Povo De Deus Todos Nós Precisamos De Conversão E O Anjo De Deus Se Referiu A Comunidade De La De Sardes Dizendo Assim Tu tens Fama De Estais Vivo Mas Estais Morto Acorda Reaviva O que Te Resta O que Estava Para Se Apagar É Verdade Tem Gente Que É Acomodado Que Não Dá O Máximo Mas Dá O Mínimo Que Poderia Fazer Muito Mais Mas Faz O Mínimo Possível E Essa Pessoa É Repreendida O Senhor Nos Diz Abre Os Olhos Para O Teu Deus E Olha Para Aquilo Que Estais Fazendo Converte Te Amados Irmãos Irmãs O Senhor Ainda Falou Para O Anjo Da Comunidade De Sardes Tem Cuidado Aí Na Comunidade Existe Pessoas Boas Existe Pessoas Que Não Sujaram A Roupa É Novamente Um Convite Para A gente Olhar Que Nem Tudo Está Perdido Que O Reino De Deus Está Entre Nós Que Existem Pessoas Boas Tem Gente Que Vai Visitar Uma Favela E Pensa Que Na Favela Só Mora Marginal Não Ali Também Existe Gente Boa Cidadãos E A gente Precisa Valorizar Estas Pessoas Depois A palavra De Deus Foi dirigida A comunidade De Laodiceia E o Senhor Disse Aquela Comunidade Ao anjo Daquela Comunidade Você Nem É Quente Nem É Frio Você É Morno E Aquele Que É Morno É Vomitado Ou Você Seja Quente Ou Você Seja Frio Que O Seu Sim Seja Sim Que O Seu Não Seja Não Não Seja Daquele Que Faz Média Não É Assim Que É Incoerente É Necessário Ter Identidade Própria Depois Você Tem Um Grande Defeito Você Se Julga Rico Abastado Você Acha Que Tem Tudo Que Não Precisa Dos Outros A Autossuficiência É É Pecado Muito Grande Quando A Gente Se Julga Superior Aos Outros Zaqueu Era Rico Mas Subiu Na Árvore Para Ver Jesus Um Sinal De Humildade Ninguém Deve Se Julgar Autossuficiente Melhor Do Que Os Outros Assim É Você Disse O Senhor Ao Anjo Da Comunidade De Da Odisseia Em Vez Disso Você Deveria Saber Que Você É Um Infeliz Um Miserável Um Pobre Um Cego Um Nu Sem Deus Nós Não Somos Nada Tudo Que Temos Tudo Que Somos Nós Recebemos De Deus É Deus Que Nos Engrandece É Deus Que Nos Santifica Irmãos Irmãs Busquemos O Caminho Da Santidade Vamos Procurar Vencer Esses Obstáculos Que Nos Afastam De Deus Vamos Procurar Nos Superar Saber Que Na Graça De Deus Hoje Nós Podemos Ser Um Pouquinho Melhor Do Que Ontem Que Amanhã Nós Podemos Ser Um Pouquinho Melhor Do Que Fomos Hoje Por Porque Será Que Muitas Vezes Eu Sei Ser Gentil Educado Socialmente Mas 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 Dentro De Casa Com Os Meus Familiares O Diálogo É Tenso As Palavras São Grosseiras E Eu Poderia Ser Um Pouquinho Melhor Mais Amável Com A Esposa Com Esposo Com Filho Transmitir Santidade Deixar Se Transformar Para Ser Santo Esse É O Grande Convite Do Mês De Novembro A Santidade Na Graça De Deus Que Assim Seja Amém E Agora Nós Vamos Apresentar Confiantes Ao Pai As Nossas Preces Senhor Atendê A Nossa Prece Senhor Atendê A Nossa Prece Por Nosso Santo Padre Papa Francisco O Nosso Bispo Dom Gilberto Dom José Vasconcelos Bispo Da Diocese De Sobral Os Padres Diáconos Que Tanto Se Empenham No Anúncio De Jesus E Na Vivência Do Evangelho Rezemos Ao Senhor Senhor Atendê A Nossa Prece Por Nossos Governantes Para Que Sigam O Exemplo Do Padre Cícero Promovendo O Bem Comum Tendo Por Base A Verdade A Justiça E A Solidariedade Rezemos Ao Senhor Senhor Atendê A Nossa Prece Por Nossos Irmãos Romeiros Para Que Sejam Revigorados Na Fé E Possam Sempre Contar Com A Proteção Divina Rezemos Ao Senhor Senhor Atendê A Nossa Prece Por Todos Nós Aqui Presentes Por Nossos Telespectadores Rádio Ouvintes E Internautas Para Que O Senhor Jesus Cristo Nos Cumule De Graças E Bênçãos Fazendo Nos Viver Com Alegria Nossa Vocação Na Família Na Sociedade E Na Igreja Rezemos Ao Senhor Senhor Atendê A Nossa Prece No Silêncio Do Seu Coração Você Que Aqui Se Encontra Nesta Praça Repleta Você Que Nos Acompanha Através Dos Meios De Comunicação Social Da TV Web Da Rádio Da Internet No Silêncio Do Seu Coração Faça O Seu Pedido Quem Quem Que Vem Ao Juazeiro Visitar O Túmulo O Túmulo Do Padre Cícero E Não Pede Uma Graça E Não Alcança Essa Graça Faça Com Fé Neste Momento O Seu Pedido Ó Deus Ó Deus Ó Deus Que Leis Os Nossos Pensamentos E Conheceis Com Profundidade Os Nossos Corações Acolhei As Preces Dos Vossos Filhos E Filhas Da Vossa Família Aqui Reunida Que Vos Pede Por Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Amém Cantemos O Nosso Ofertório E Façamos Com Generosidade As Nossas Ofertas É Chegado O Momento Da Apresentação Das Oferendas Coloquemos No Altar Do Senhor O Nosso Coração E A Nossa Vida Porém Façamos Também A Nossa Contribuição Material Para A Manutenção Da Basílica Nossa Senhora Das Dores Você Que Nos A 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 Também Sua Contribuição Cadastrando-se Na Permanente Campanha Da Mãe Das Dores E Do Padre Cícero Através Do site Mãe Das Dores Juazeiro Cão Cantemos Cantemos Te entregamos nossa vida missionária, legais e leigos na caminhada Te apertamos no brilho e no pão, nosso trabalho, nossa missão Te apertamos no brilho e no pão, nosso trabalho, nossa missão Te entregamos nossa vida missionária, legais e leigos na caminhada Te entregamos nossa vida missionária, legais e leigos na caminhada Te apertamos no meu reino, ó Senhor, nossa família, nosso amor Te apertamos no teu reino, ó Senhor, nossa família, nosso amor Te entregamos nossa vida missionária, legais e leigos na caminhada Te entregamos nossa vida missionária, legais e leigos na caminhada Orai, irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja Concedei, Senhor, que a oferenda colocada sobre o vosso altar Nos alcance a graça, nos alcance a graça de vos servir E a recompensa de uma eternidade feliz Por Cristo, nosso Senhor, amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor, nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade Na verdade, é justo e necessário É nosso dever e salvação Dar-vos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso Por Cristo, Senhor nosso Ele é a vossa palavra viva Pela qual tudo criastes Ele é o nosso Salvador e Redentor Verdadeiro homem Verdadeiro homem Concebido do Espírito Santo E nascido da Virgem Maria Ele, para cumprir a vossa vontade E reunir um povo santo em vosso louvor Estendeu os braços na hora de sua paixão Afim de vencer a morte E manifestar a ressurreição Por ele, os anjos celebram vossa grandeza E os santos proclamam a vossa glória Concedem-nos também a nós Associar-nos aos seus louvores Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam a vossa glória O céu e a terra proclamam a vossa glória O céu e a terra proclamam a vossa landes Vossa nadar daddy Vossa nadar dodas Osana, osana, osana das alturas Bendito o que vem Em nome do Senhor Bendito o que vem Em nome do Senhor Oh, santa, santa, oh, santa nas alturas Santo, santo, santa, oh, santa nas alturas Santo, santo, santo Senhor Deus do Universo Santo, santo, santo Senhor Deus do Universo Pedimos por favor para baixarem as faixas Na verdade, oh Pai, Vós sois santo e fonte de toda santidade Santificai, pois, estas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós o corpo e o sangue De Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Santificai nossa oferenda, oh Senhor Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão, deu graças e o partiu E o deu a seus discípulos dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo que será entregue por vós Do mesmo modo, ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente e o deu a seus discípulos dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória Da morte e ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, oh Pai O pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornaste dignos De estar aqui na vossa presença E vos servir Recebei, oh Senhor, a nossa oferta E nós vos suplicamos Que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Fazei de nós um só corpo e um só Espírito Lembrai-vos, oh Pai, da vossa Igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Gilberto E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, oh Pai, da vossa Igreja Lembrai-vos do vosso Filho Padre Cícero Romão Batista Que chamastes deste mundo A vossa presença Concedei-lhes, oh Pai Que tendo participado da morte de Cristo Pelo Batismo Padre Cícero Romão Batista Participe igualmente Da sua Ressurreição Concedei-lhes contemplar a vossa face Lembrai-vos também Dos outros nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da Ressurreição E de todos os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos, oh Pai, dos nossos filhos Enfim Enfim nós os pedimos Tende piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Com São José, seu Esposo Com os santos apóstolos E todos os que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedei-nos o convívio dos eleitos Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz, Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora E para sempre Amém 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 Pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, e protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe segundo vosso desejo A paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo Amém Que a paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ai-nos a paz Quem come a minha carne, e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele E eu o ressuscitarei no último dia Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo Chegado o momento da Sagrada Comunhão Onde estiver uma bandeira vermelha Estará aí o Santíssimo Sacramento Para este momento Pedimos tranquilidade e paciência neste momento Todos os que forem comungar, comungarão No interior da Capela do Socorro, também acontece a distribuição da Sagrada Eucaristia Cantemos Venham todos à mesa do banquete partilhar Sacerdotes, leis brasileiros, vamos juntos comungar Venham todos à mesa do banquete partilhar Sacerdotes, leis brasileiros, vamos juntos comungar Para ser sal da terra do Socorro, vamos juntos comungar Para ser luz do mundo, vamos juntos comungar Para ser testemunha ao Evangelho a nosciar Para ser testemunha ao Evangelho a nosciar Venham todos à mesa do banquete partilhar Sacerdotes, leis brasileiros, vamos juntos comungar Vamos juntos comungar Venham todos à mesa do banquete partilhar Sacerdotes, leis brasileiros, vamos juntos comungar 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 Ser cristão de verdade e o pão da vida partilhar Ser cristão de verdade e o pão da vida partilhar Venham todos à mesa, tenham tempo e partilhar Cantores, leigas e leitos, vamos juntos com o lugar Venham todos à mesa, tenham tempo e partilhar Cantores, leigas e leitos, vamos juntos com o lugar Para ser igreja, vamos com o lugar Cantores, leigas e leitos, vamos juntos com o lugar Jesus nos convida no seu reino partilhar Jesus nos convida no seu reino partilhar Venham todos à mesa, tenham tempo e partilhar Cantores, leigas e leitos, vamos juntos com o lugar Venham todos à mesa, tenham tempo e partilhar Cantores, leigas e leitos, vamos juntos com o lugar Para ser caminhar, vamos com o lugar Igreja e saída, vamos com o lugar Com Jesus e Maria em Romaria caminhar Com Jesus e Maria em Romaria caminhar Cantores, leigas e leitos, vamos juntos com o lugar Venham todos à mesa, tenham tempo e partilhar Cantores, leigas e leitos, vamos juntos com o lugar Jesus passará por aqui Jesus passará por aqui A terra pequena Eu vou subir Quero vê-lo e o bem liberto Ele é bom, disse estou certo Hoje, nesta casa em toda salvação Como o mal foi reparado Aqui houve convenção Quem queria conhecer-me se arriscou E por ter-me aceitado Se a livreza te atingou E por ter-me aceitado E a livreza te atingou Se a livreza te atingou Eu ouvi Alegria E muita graça Se hospedou Em minha casa Hoje nesta casa Entrou salvação O luar foi reparado Aqui houve Conversão Quem queria Conhecer E se arriscou E por ter Aceitado Quando a Cristo partilhou Em parte dos bens Eu ganhei Para quem Essa seita Eu Doarei Se de alguém Eu já roubei Quatro vezes E devolverei Hoje nesta casa Entrou salvação O mal Foi reparado Aqui Houve Conversão O que pedidos em oração Credes que eu receberei E vos será Concedido E vos será concedido Diz O Senhor Oremos Tendo recebido Em comunhão O corpo e o sangue Do vosso filho Concedem Concedem Ó Deus Possa Esta Eucaristia Que ele Mandou celebrar Em sua memória Fazer-nos Crescer Em caridade Por Cristo Nosso Senhor Amém Peço a atenção De todos Para alguns avisos Da nossa comunidade Paroquial E orientações Da nossa Romaria Queremos lembrar Que até o dia 25 Deste mês Estamos com a campanha De arrecadação De alimentos Para ajudar Os refugiados Venezuelanos Que estão lá Em Manaus Toda a igreja No Brasil Solidária Com essa situação Com esses irmãos Que chegaram ao Brasil Estamos com a arrecadação De alimentos E produtos De higiene Pessoal Na Basílica Aqui a casa Da mãe das dores Estamos arrecadando Arroz Mas se você é De outra paróquia Participa De sua diocese No Pernambuco Na Paraíba Procure a paróquia Mais próxima E ajude Esses irmãos Que nada Tem A fome Tem Prece Então até o dia 25 Deste mês Estamos com essa campanha Para ajudar Os refugiados Venezuelanos Aqui na nossa paróquia Amanhã daremos início A festa de São Vicente E este ano Acontece aqui Na Capela do Socorro Então de quarta Até domingo Às 19 horas Fecha de São Vicente Aqui na Capela De Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro Hoje à tarde Às 17 horas Estaremos visitando A paróquia Da Imaculada Conceição Em Mauriti A caravana Da Mãe das dores Já em preparação Aos 150 anos De ordenação Do Padre Cícero Romão Em 2020 30 de novembro De 2020 Então todos os dias 20 De cada mês Visitaremos Uma das paróquias Da Nossa Diocese A caravana Da Mãe das dores Agradeço A presença De todos Bem-vindos Quem viaja hoje Levanta o braço Então uma santa Abençoada viagem Romeiros lá De Sobradinho Fagner Com toda a sua família A comunidade Santa Maria Do Cambucá Pernambuco Vertente Casumbá Turismo Seus Romeiros Os Romeiros Que vieram aqui Com o nosso irmão José Roberto Também 64 viagem A moto Romaria Todos bem-vindos E uma calorosa Salva de palmas Acolhemos em nosso meio Seminaristas O propedeiro da Diocese De Salgueiro No Pernambuco Também os padres Romeiros Padre Isael Que sempre está conosco Padre Emerson Da Diocese De Caruaru Bem-vindos Os diáconos E agradeço Com o coração Repleto de alegria Ao Bispo Dom José Vasconcelos Ele que presidiu Para nós Esta celebração Com uma calorosa Salva de palmas Obrigado Mais forte E está também Conosco Padre Adilson Não é isso? Padre Adilson Da Diocese De Salgueiro Bem-vindo Padre A nossa comunidade Paroquial Encontra-se Na Sacristia Os documentos De José Inácio Da Costa Então quem perdeu Esse documento Procura na Sacristia Aqui da Capela Do Socorro E hoje rezamos Pelos aniversariantes Entre esses Maria Clara Peço que ela fique Aqui à frente Ela que é do Movimento Segue-me Da nossa Paróquia Ajuda na liturgia E rezamos também Pelo Senhor Moacir Moreira Leite Que é devoto Da Mãe das Dores Romeiros Do Padre Cícero E necessita Como tantos Da saúde do corpo E também Da alma Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita Suas vozes Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Vamos cantar os parabéns Para os aniversariantes Parabéns 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 a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva o Padre Cícero Romão Viva Viva Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro Viva Viva Nossa Senhora Das Dores Viva 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 o Monsenhor Murilo Viva E viva Nosso Senhor Jesus Cristo Viva Queria que esse Viva chegasse Lá em Sobral Ele merece Jesus merece Viva Nosso Senhor Jesus Cristo Viva Não chegou nem Na certa cara Ele ia a sua Imagina em Sobral É longe Viva Nosso Senhor Jesus Cristo Viva